Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 5.467 dividido por 21, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Se você quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo Vamos lá! 5.467 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais 21 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 21 partes iguais É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor Então vamos estudar a tabuada de multiplicar do 21 0 vezes 21 é 0, porque é nenhuma vez 21 1 vezes 21, é claro, dá 21 2 vezes 21 vai ser 21 a mais, vai dar 42 Agora se eu somar mais 21, eu vou obter 63 Que é o resultado de 3 vezes 21 4 vezes 21 vai dar 84 Professor, como é que você sabe? Basta somar 21 aqui, 63 mais 21 dá 84 E 84 mais 21, quanto que dá? Dá 105, ok? 105 6 vezes 21 Você também pode fazer assim, 6 vezes 20 é 120 6 vezes 1 é 6 Então dá 126 Olha mais esse exemplo aqui 7 vezes 21 7 vezes 21 7 vezes 20 é 140 7 vezes 1 é 7 Então dá 140 e 7 Seguindo em frente 8 vezes 21 8 vezes 20 é 160 8 vezes 1 é 8 Então dá 160 e 8 9 vezes 21 9 vezes 21 9 vezes 20 é 180 9 vezes 1 é 9 Então dá 180 e 9 Prontinho, agora nós temos um controle sobre a tabuada de multiplicar do 21 Nós podemos realizar a divisão com mais tranquilidade Começamos olhando para este 5 Como é menor que 21 Ainda não começamos Pegamos mais um algarismo Forma-se o número 54 Vamos começar com ele, já que ele é maior que 21 A gente faz a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 Que vezes 21 Dá pertinho de 54 Sem passar Você dá uma olhada na tabuada E percebe que esse número é o 2 2 vezes 21 Dá só 42 3 vezes 21 Dá 63 Que passa de 54 Então ficamos com 2 2 é o primeiro algarismo do quociente 2 vezes 21 Dá 42 Eu escrevo 42 Abaixo do 54 E realizo uma subtração Essa subtração a gente pode fazer assim 4 tira 2 Fica 2 5 tira 4 Fica 1 54 menos 42 Dá 12 Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida Esse 6 aqui Forma-se qual número? 126 Aí a gente faz a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 Que vezes 21 Dá pertinho de 126 Sem passar Professor Pode dar igual a 126? Pode Só não pode passar Então o número é o 6 Professor Então 6 é o próximo algarismo do quociente 6 vezes 21 Dá 126 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração Essa é muito fácil Né professor? Concordo com você 126 menos 126 Dá 0 Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida Professor Dessa vez é um 7 Né? Exatamente Formou-se qual número? 0 7 Professor Só que o 0 à esquerda Tu ignora Então se concentra só no 7 Ok? Qual é o número de 0 a 9 Que vezes 21 Dá pertinho de 7 Sem passar Professor Uma vez 21 Já passa Que dá 21 Né? Então o número é o 0 Exatamente Escreva 0 no quociente 0 vezes 21 Dá 0 Escrevo 0 abaixo do 7 Sem preguiça E realizo uma subtração 7 tira 0 Ainda fica 7 Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida Professor Mas não tem mais algarismo visível para baixar O que que isso significa professor? Isso significa Que na divisão de 5.467 por 21 O quociente inteiro é 260 E o resto é 7 Como assim professor? Você pode dar um exemplo? Claro que sim Imagine que a gente quer dividir 5.467 livros Igualmente entre 21 escolas Cada escola recebe 260 livros E há uma sobra de 7 livros Pois 7 livros não podem ser divididos igualmente Entre 21 escolas Entendi professor Que bom Para verificar que esta conta está certa Você pode multiplicar Você pode multiplicar 21 vezes 260 Pegar o produto e adicionar a ele 7 O resultado esperado deve ser 5.467 Que é o dividendo Nessa divisão 5.467 é o dividendo 21 é o divisor 260 é o quociente E 7 é o resto Professor Professor E se eu quiser continuar com essa divisão O que eu faço Professor? Você coloca a vírgula no quociente E a partir de agora Você vai baixar 0 sempre que precisar No caso Depois de uma subtração A gente baixa um algarismo Como não tem algarismo visível Para baixar A gente baixa o 0 Baixei o 0 Formou-se 70 Aí eu continuo normalmente Qual o número de 0 a 9 Que vezes 21 Dá pertinho de 70 Sem passar Você olha para a tabuada Vê que 4 vezes 21 Passa Que dá 84 Então o próximo algarismo É o 3 Escrevemos 3 no quociente 3 vezes 21 Dá 63 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração 70 menos 63 Dá 7 Eu vou colocar essa conta toda Um pouquinho mais para cima Aqui está bom Depois de uma subtração A gente baixa o algarismo Que vem em seguida Como não tem mais algarismo visível Para baixar Como nós já colocamos a vírgula A gente baixa quem? O 0 Forma-se 70 de novo, professor Então qual é o número de 0 a 9 Que vezes 21 Dá pertinho de 70 Sem passar Professor Vai ser o 3 de novo Exatamente Vai ser o 3 de novo Escrevo 3 no quociente 3 vezes 21 Dá 60 E fazendo a conta de menos Professor Vai sobrar 7 de novo E a gente vai continuar Baixando o 0 Vai dar 70 E o algarismo O próximo algarismo do quociente Vai ser o 3 de novo Né professor? Exatamente Então a gente diz Que esse resultado É uma dízima periódica Tá? A gente pode dizer Que o resultado De 5.467 Dividido por 21 O resultado exato É uma dízima periódica 260,3333 Infinitos algarismos 3 Na representação decimal Desse número Então professor O quociente exato É uma dízima periódica Né? Exatamente Como nós também vimos 5.467 Dividido por 21 Deixa quociente inteiro 260 E resto 7 Quociente 260 Resto 7 21 é o divisor 5.467 é o dividendo Professor Você está me dizendo Que o dividendo É igual ao divisor Vezes o quociente Eu pego o produto E adiciono a ele O resto Exatamente Nós vimos Num determinado momento Que o quociente inteiro Era 260 E o resto Era 7 Mas você quis Continuar a divisão Até perceber Que o quociente exato Era uma dízima periódica Isso aí Se esse vídeo Te ajudou Deixe um comentário Com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser Continuar praticando Eu sugiro Que você faça Essa divisão aqui 7.645 dividido por 21 Quanto que dá? Se você sabe mesmo fazer Faça essa divisão E deixe um comentário Com a resposta A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau